Por que é que Moro ainda tem prestígio? Essa é uma questão que não é só a respeito de Moro, é uma questão a respeito do entendimento da política brasileira. Se nós entendemos por que é que Moro ainda tem prestígio, nós vamos entender a política brasileira. Vejam só, hoje, estou falando isso porque a pesquisa recente colocou o Moro com mais prestígio do que o Bolsonaro e com mais prestígio que o Lula. Então vejam só, hoje na Folha de São Paulo tem um artigo da professora da USP, a Maria Hermínia Tavares, que é uma professora veterana da USP, e este artigo termina da seguinte maneira, especificamente falando da prática do Moro e como que isso causa prestígio. Vejam só. Eis as bases do prestígio de Sérgio Moro. Dois pontos. A espetacularização do combate aos corruptos. O sinal verde para a violência policial. O aumento das detenções e o endurecimento das condições carcerárias. Seu prestígio persistirá, enquanto as lideranças políticas progressistas não forem capazes de chegar ao povo com palavras e propostas novas. os quatro itens que ela levanta, todos eles correspondem a desejos típicos de classe média, aliás, é até redundante isso, não é? Porque hoje a gente define a classe média por estes desejos, de modo que a gente nem pode mais, não é? Falar que estes desejos são de classe média, uma vez que a gente inverteu a regra, não é? A gente define classe média muito mais por estes desejos do que por qualquer outra coisa. E estes desejos têm um cheiro de fascismo. Vou repeti-los, espetacularização do combate aos corruptos. Aquele show de prender corruptos, sempre do modo mais televisivo possível. O sinal verde para a violência policial. Todo mundo sabe que o Moro é exatamente o autor do excludente de licitude, que ele queria fazer passar no pacote anticrime. Ou seja, o policial tomado de susto poderia atirar para matar e etc. O aumento das detenções. Se você notar a prática do Moro no pacote anticrime, a prática do Moro e a teoria do Moro no pacote anticrime, resolve tudo não por ações de prevenção, mas por ações de punição. A ideia é superlotar a cadeia. E o último item. Endurecimento das condições carcerais. No Brasil, na classe média, meio de gosto fascista, as pessoas acham que preso não deve nem comer, que preso não deve tomar banho, que preso deve ser chicoteado dentro da cadeia. E quando tem superlotação, uma parte dessa população diz, é, tem que prender eles lá e deixar eles se matarem, quando há revolta. O que a Maria Herminha está dizendo é aquilo que eu disse na palestra de lançamento do nosso livro A Filosofia Explica Bolsonaro. O quê? Que em boa parte o sucesso do Bolsonaro se deve ao fato de que nós não conseguimos ainda extirpar esta mentalidade altamente fascistóide que circula na classe média. O dia que nós conseguimos fazer com que isso realmente seja uma questão, que realmente a gente comece a mudar essa nossa mentalidade, aí pode ser que a gente tenha algum sucesso na política de esquerda. Toda a nossa política de esquerda emperra quando as pessoas predispostas a promover a igualdade social não estão predispostas a tomar cuidado com essa legislação relativa à segurança. Quando as pessoas começam a achar que essa legislação relativa à segurança tem que ser draconiana, tem que ser inclusive inconstitucional, porque tudo isso que o Moro defende, e é a razão do sucesso dele, segundo a Maria Hermine, é coisa de uma franca oposição ao que está na lei. Como se a Constituinte de 88 fosse alguma coisa que Moro precisa destruir, tanto quanto o Bolsonaro quer destruir. E isso os une de maneira irrestrita, irrestrita. Bobagem achar que Moro é diferente de Bolsonaro nesse aspecto. Não é. Ele é o próprio. Leiam o artigo da Maria Hermínia inteiro, há outras boas surpresas no artigo dela, e chequem com a palestra que eu fiz a respeito do lançamento do livro. E aproveitem, gente, combater essa fascistaria que está presente na classe média, que é fundamental, é a nossa luta maior, não vai se fazer, se não, pelo livro. O livro que nós fizemos, a Filosofia Explica Bolsonaro, é a tua arma para combater isso daí. É a arma que faz com que você mostre para o seu colega que você não está predisposto a bater boca com ele, que você está predisposto a levar argumentos para ele. E aí você entrega o livro. Essa é a nossa militância, gente. Entrem assim no 2020. Comecem a entregar o livro, comecem a entregar o livro. E vocês vão estar fazendo exatamente um movimento correto de busca de hegemonia. E não o movimento incorreto, que é lutar apenas por eleições. É isso. Daqui a pouco eu volto.